Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Boa tarde a todos. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Vacinação contra a Covid-19, segue a imunização para crianças de 5 a 11 anos e a aplicação da dose de reforço para convocados. Seminário de Políticas Públicas LGBTQI+, do Triângulo Mineiro, acontece nesta sexta-feira. E ainda, a Procon divulga pesquisa dos preços do material escolar. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Mais de 2.500 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 na última quarta-feira. E hoje é o segundo dia da vacinação para crianças de 5 a 11 anos com deficiências permanentes e comorbidades. A vacinação infantil acontece em 16 salas de vacinação, conforme o horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. A coordenadora do programa de imunização, Cláudia Oliveira, tem um recado importante para os pais e responsáveis. Nós já tivemos em torno de 26 mil cadastros. Isso ainda representa em torno de 40% do que a gente tinha de expectativa de cadastro. Então, a gente recomenda, já iniciamos a vacinação, que os pais que ainda não se cadastraram, não cadastraram os seus filhos, que façam esse cadastro para que a gente possa realmente vacinar o maior número de crianças, proteger essa população que até então não tinha essa oportunidade de estar protegido. Muitos deles, inclusive, reclusos. O retorno às aulas estão breves, elas acontecerão. Então, dessa forma, a gente protege. Além da criança, a gente protege também as pessoas que convivem com essas crianças. Lembrando que essa vacina foi liberada recentemente pela Anvisa e demonstra total segurança. Então, é importante a adesão dos pais. Nesta quinta-feira, também tem dose de reforço para maiores de 18 anos vacinados com a segunda dose até dia 11 de setembro e imunossuprimidos graves. Os postos estão montados no UTC e Centro Municipal de Cultura. O cronograma segue até o próximo dia 25 e pode ser conferido na íntegra no portal da Prefeitura. Economia na volta às aulas. Procon divulga pesquisa de preços dos materiais escolares. Foram 10 papelarias visitadas e 64 itens analisados. A análise feita pelo Procon indica a média entre o menor e maior valor de um mesmo tipo de produto. São mochilas, canetas, apontadores, lápis, cadernos, entre outros. O resultado visa auxiliar os consumidores a economizarem. De acordo com o Procon, a cesta completa com os 64 itens deve custar cerca de R$ 333,00, o que representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. A dica é negociar nas compras à vista, fazer compras conjuntas e se atentar aos preços abusivos. Confira a pesquisa completa no portal da Prefeitura. Nesta sexta-feira é o prazo final para as seletivas de vôlei e basquete da FUTEL. Os interessados devem comparecer no UTC portando um documento de identidade ou uma certidão de nascimento. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelo responsável. O objetivo é formar equipes de alto rendimento para disputas em competições regionais, estaduais e nacionais. Cultura. Sexta-feira também encerram as inscrições dos interessados em atuar como oficineiros do programa Qualificando Saberes, no projeto Oficinas Experimentais de Arte e Cultura. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no portal da Prefeitura. Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQI+. Nesta sexta-feira, o Centro Administrativo recebe o Seminário de Políticas Públicas LGBTQI+, do Triângulo Mineiro. O evento é realizado pelo Grupo de Apoio às Diversidades e Integração Social, o GADES, com apoio da Prefeitura. O seminário acontece a partir das oito da manhã, com presença de ativistas e militantes da causa, autoridades de segurança pública, representantes do Legislativo, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e da Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. No portal da Prefeitura tem o link para quem quer se inscrever gratuitamente. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Amanhã estamos de volta com mais notícias para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.